E olha só, nós recebemos o vídeo da nossa telespectadora, a Ana. A Ana reclama, hein Ana? De uma forma muito clara, muito objetiva, ela reclama da situação do transporte coletivo lá no Albano Franco, em Socorro. Ana, balança, balança aí. Boa tarde, meu nome é Ana, sou moradora do Conjunto Albano Franco. Estou fazendo esse vídeo para que possa nos ajudar, pois saímos da nossa residência às 4h45 da manhã para poder ir trabalhar. Só que ao chegar no ônibus, nós se deparamos com situações precárias. Assento do banco caído no corredor, zinco atravessado na porta, então a população está cansada de tanto descaso. No terminal, nós ficamos mais de 40 a 1h esperando o ônibus para podermos chegar em casa. E de manhã cedo, estamos à mercê de assaltos, pois a demora do ônibus é imensa. E queremos que o 63 e o 64 retornem ao nosso ponto, porque o 602 está a desejar. Agora eu vou te contar uma coisa, hein Ana? E ela foi absolutamente clara, né? Contou tudo, tudo dessa maneira e também as imagens que comprovam as palavras todas da Ana. Nós entramos em contato com a assessoria do CETRANSP para falar sobre essa situação específica daquele veículo. A manutenção do próprio veículo, eu também não entendi, mas tem que ser assim, tem que ficar aquela esculhambação toda. Mas até o momento ainda nós não tivemos um retorno. E quanto à reclamação da Ana a respeito dos atrasos e retiradas de linhas, falamos com a SMTT. Por meio de nota, o órgão informou que diante da queda na demanda, foram feitas adequações da frota e as linhas 062 e 063 foram transformadas em uma só, a 602, que contempla regiões antes atendidas pelas duas linhas anteriores. Mas ainda, segundo a nota, a SMTT tem cobrado da empresa de ônibus o cumprimento dos horários previstos para o itinerário. Agora, só não pode reduzir frota, gente do céu. E o pessoal já sofre demais com a péssima qualidade do serviço prestado e eu ainda tenho que ler que a redução das frotas durma com um barulho desses. E o pessoal já sofre demais com a péssima qualidade do serviço prestado. E o pessoal já sofre demais com a péssima qualidade do serviço prestado. Obrigado.